Vem no Zap! Os que vieram estão visitando a Expo Conquist 2017 e vou explicar o que é a pinga da bucetinha. A pinga da bucetinha nada mais é do que a cachaça pura tirada da pura cana caiana e a bucetinha nada mais é do que esse formato aqui de uma fruta vinda do Pará e tem buceta para todos os tamanhos. A buceta grande, a buceta pequena e as bucetas extra grandes. Como é servida a pinga da bucetinha? Primeiro você pega o limão, é o que chama de... Segura a bucetinha. Vou segurar a bucetinha. Segura a sua bucetinha, veja bem. Você pega o limão, o limão, o taitinho, espreme por baixo, aí você vem com uma cachaça pura da cana caiana e coloca a mãozinha assim, só vale se beber pelo pinguelo da bucetinha. O grelinho. Presta atenção, eu quero que você se aproxima, olha pra você ver, a senhora que é a repórter, está vindo de fora, aqui está o pinguelinho da bucetinha e tem que beber assim, olha. Ela que é mulher, ela vai ser a primeira a tomar na bucetinha. Valeu, gente, um abraço e visite aqui o Vando Matias, o pinga na bucetinha. Nunca tomei na bucetinha não, mas é a primeira vez e ó, a bucetinha gostava dele, viu? Vem um zappi!